Olá meu povo, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui Fátima do canal Fátima Ferreira e Cristóvão. Hoje a gente tá aqui a turma toda, a gente vai arrancar batata doce, aqui ela foi as que a gente primeiro foi plantada, então o sol já tá muito quente, aqui hoje eu acho que tá uns 12 mil graus de temperatura, mas como é bem ventilado aqui a gente dá para trabalhar tranquilo e nem o chapéu para na cabeça do Cris, o chapéu do Cris já foi parar longe já com o vento e hoje a gente vai arrancar batata doce, aqui tem uma parte que Cris plantou de uma forma diferente, tem vídeo aqui no canal da época assim que a gente plantou, e foi tipo dando uma amarradinha, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado desse novo método de plantar que Cris fez uma pequena plantaçãozinha aqui. aí tu arranca amanhã e manda a turma trazer na moto. eu disse que se fosse mais ou menos assim seria pouco. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e nem a terra nem a batata né e aí e aí e aí e aí a terra já vem quando a gente vai prejudicar muita corda de roça agora rezar para dar uma chuvadinha tá molhar isso e agora aqui a gente limpou, era um mato que quase a gente não via o outro que estava limpando do lado então não foi esse mato, Paulo Passinho? quem sabe o mato acaba, tem bastante cupinho, o cupinho come é o cupinho, ele mesmo acaba não se decompõe né, Paulo esse aí tem uma coisa bonitinha mais duas lindas parece até que foi colocado esse pequenininho não tem nenhum tu acha nessa pequenininha daqui rapaicinho e essa de cá deixa pra virar a rama pro próximo ano porque tem gente que arranca tudo todas as raízes aí no próximo ano tem que arranjar em outro lugar e aqui ficando sempre um pouquinho de raiz pelo menos no próximo ano tem a rama ainda esse verão a gente tira por bolha a rama terrinha preta cada batata linheirinha que fechinho bonitinho bonitinha e essa batatinha mas ela é doce doce boa quanto menos cavacar melhor né Paulo aqui já não tem mais não tá não deve se peregru IA faiz se for caianaeres se for caima se for caiga tinta empate se Orgaze Bonito, né? Pior é se a gente tivesse plantado só a maniva Aí agora limpava Mas não tinha lucro nenhum, né? Eita! Cris, olha a Cris Olha, só uma maior Olha o tamanho Oxi, se a gente tivesse tido o tempo, Cris E plantar de baixo até aqui Não ia ser muito, não? Não, não é no baixo, não Era aqui na frente do país É, mas não deu tempo, né, Paulo? Não plantou porque não deu tempo Ainda ficou muito, muito lugar Que era pra gente ter aproveitado Mas... Eita! Essa eu acho que tinha marmuntura, né, Paulo? Pede a gabe Pede a gabe? É O vento traz Demorou um pouquinho Porque se for pra arrancar só depois É, depois Aí Dá pra arrancar hoje e amanhã, né? Uhum Tem que buscar essa erva Pra eu ir amanhã, né? Ele já ligou dizendo que Seu Mané disse que procurasse mais rápido Mas é que nem gato mesmo Não é? Essa aí ficou igual um Um cis, né? Deixa eu ver, Paulo O pescoço de tronco Agora é pouco É É Essa aí é a melhor batata que tem Ela tá boinha, ó Ó Uma rica aqui em cima O estrum aqui Tinha andado Além de muita Seria maior, né, Paulo? É terra boa E bastante monturinho Olha como tá bonitinho O pé de jabuticada, Paulo Bonito também, tá vendo? Foi, Cris Tá bem soltinho Paulo tá arrancando com a mão, Bigu Sem precisar de enxada Arranha Aí não pode guardar Não pode guardar Porque tá arranhado No instante, apodrece Arranhado seca Daqui pra fim da feira Uhum Vou botar tudo abaixo lá E depois que ir lá O cara joga Uma água Em cima daquele pano preto E bota lá Coloca ali Coloca ali Coloca ali Em cima daquele pano preto De comer Coloca ali Uma água Assim lá Até do dia E a gente Coloca bilhocinha Muito mais Uhum Porra aí Ela quando chega em baixo Que encosta a terra dura Ela entroncha Que negócio Que encosta a terra dura No meio deu caramba É No meio deu caramba Num pé ali Que eles te dão uma rouba Arrancar a maníva Isso aí deu um fechinho Ô Cris Tu viu isso que Onde a gente enterrou Mais monturo Deu mais Vamos fazer no próximo ano Ao invés de plantar A maníva de macaxeira A gente planta só batata Dá pra plantar as duas Eita é mesmo Cris Só covinha E do mesmo jeito A gente vai atrás Isso aqui Foi Mas também botou demais Eu vou na frente E a covinha sai É Eu não vou arrancar Pra não colher o arroz Se não atingir Entendeu Uhum Antes a manioca A manioca É A manioca E a manioca É Que a manioca Como? Você põe um e um e um e um e um? Aham. E assim como? Não é um e um e-mão. mas vai ver, o cachorro tem que ser cotone a rama com o negócio porque eu sabia que não pegava né a serra não ficava né não mulher, tu não puxou aquela hora que não deu certo tem a serra onde? vou pegar, pera ai hum ... eu tava com fogo não tem então tu tem dura, eu só a uns quente hoje hoje? Quando a gente vinha lá de Sueli, lá de baixo, antes do rio de Orobó, a gente viu para aqui, para cima, uma nuvem como se estivesse derramando água. Aí a gente pensou que era aqui, mas foi essa que estava em Orobó. Aqui na rua, qualquer chuvinha já, a gente pensa que é muito, e no sítio, de jeito que está quente, qualquer chuvinha, não baixa nem a poeira. Diminuiu muito, já lava o escobertor, as toalhas, tudinho. Porque se ele lavasse naqueles dias que estava poeira grande, era a mesma coisa, apanhava pior do que você ia lavar. Só tem essas três meses, Cris. Não está mais. Não foi bonzinho, não, Cris? Tem problemas de pau. Isso aí sim, viu, Cris? Mostra, mostra a raminha, Cris, a raminha. A raminha cheia de batatinha. Mostra aí no círculo que não foi amarrada. Foi ótimo, Cris. Eu acho que ele só sai, Cris, onde tem um lugar que sai, aí junta. É, ajuda mesmo. Está vendo? Então, o peixe é amarrado. E pronto, é assim mesmo. Sabia que esse homem te ensinou certo? Não, não. Uma raminha e botou esse peixinho de batata. Agora, se eu tirar a raminha, eu tenho que ir com a raminha que sai. Esse é que eu vou ficar com o grande, o negócio é maior, a raminha maior. Aí faz tipo um chapéu. Quanto mais montura para você enterrar. Aí você também foi, Cris? Foi, mas só porque o negócio já... Ah, tu já tiraste, não foi? Por quê? Aham. Aí tu não curta as cores maiores. Aí a gente faz a roda maior. Aí a gente dá mais batata. E quanto mais for uma rama cheia de juntinha, melhor. Porque tem uma caixa juntinha bem longe uma da outra, não é que isso? Essa daqui não é rama, né? Láiga? É. Agora dessa da... Daquela ali de cima. A rama é bem juntinha. Aí dá para plantar. Mas também é difícil ter muita rama nela, né? Tem. Mas por causa que agora eu tenho muita, porque eu não queria plantar com duas. Só para agora eu testo. Então, é aprovado, não dá não? Tá, porque eu tenho aqui... Ó. Isso aí também. Para o lado que ele botou que tinha mais estruminha, a batata cresceu mais. Cresceu mais. Peguei a rama aqui. Daquela aqui, as juntas eram mais juntas e não da outra via as pontas. Porque pode ver que nem todo lado saiu rama. Faz que antes ele não pegou a ajuda. Uhum. Aqui vem aqui. Ah, tu vai assim e guarda do outro lado. Eu só estava aqui em cima ainda. Aqui vem aqui. Ah, tu vai assim igual a rama do outro lado. Porque eu só estava aqui em cima ainda. Sai a raminha redonda cheia. Ainda tem pegada, viu Cris? Eita! Eu gosto mais da raminha. Nossa, é bem direitinho, viu Cris? Pega aqui, viu? É, mas aí mostra direitinho a forma com que tu plantasse, viu? Muito mais do que se tivesse plantado, ó. Gosta aí o girozinho, Cris. O nozinho que Cris fez para plantar e ver quantas batatinhas penduradas, ó. Se tivesse plantado, ia sair um aqui, não era Cris? Ela ia sair só nesse pezinho aqui. E a rama que fina. E aí, ó. Saiu nesse nozinho, nesse nozinho, nesse, nesse, nesse. Toda juntinha, saiu batata. Tem nem a mãe. É. Eu periferi de noite. Aí eu peguei a raminha, vou pegar a cama e uma covinha. Não tem quem mais dava aqui, ia dar alguma coisa aqui debaixo, hein Cris? Tem uma aí. Tem uma boa aí, Cris. Tem uma boa aí, Cris. Tem uma boa aí, Cris. Tem uma boa aí. Tem uma maiorzinha, né? Tem uma boa aí. É. Tem uma boa aí. 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 Acho que elas iam engrossar, né? Mas está arrancando agora, porque se não arrancar, vai dar o tunga porque parou de chover, né? Pronto pessoal, encerramos por hoje o nosso vídeo aqui, colhendo batata doce, Cris mostrando o resultado da plantação, da forma que ela aprendeu, que o rapaz lá em Orobó na feira mostrou para ela. E essa foi a nossa colheita, conseguimos arrancar quatro galeias, aqui ainda a gente vai fazer a separação, está tudo juntinho, as que foram partidas, as fininhas, a gente vai fazer a separação direitinho aqui, para a gente guardar direitinho, que a gente não for guardar a gente vende, as que não servir nem para alimento, nem para venda, a gente dá por boi e é assim que a gente vive. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, não esquece de deixar o teu joinha, se não é inscrito, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!